Olá minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês algumas músicas aí que já são favoritas dos Fulinhões pra ser a música do Carnaval de 2020. Vocês vão ficar sabendo tudo isso logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Você vacilou com a pessoa errada, eu queria te dar amor, mas você acabou. Pois é minha rapaziada, vocês viram essa música aí que tocou na vinheta, é do meu parceiro Swing Dubro. A música dele está muito top, vocês vão gostar demais. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você passar lá e poder conferir porque vale a pena. E você está ligado, né? Se saiu aqui da voz de Emerson Easley, pode saber que a música é top. Então voltando ao assunto cá, hoje eu vou mostrar pra vocês 5 músicas que já estão contadas aí pra ser a música do Carnaval. Entre essas 5 aí, uma vai ser a música do Carnaval. Eu vou mostrar isso tudo pra vocês. Mas antes de ir ao vídeo, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos aqui no canal, que se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações, que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. E me sigam lá no meu Instagram, que é esse que está aparecendo aqui, arroba Emerson Easley. Lá você fica por dentro dos lançamentos e também fica sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube. Pois é, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês as 5 músicas que estão contadas aí pra ser a música do Carnaval. Vou deixar aqui na minha posição, mas vocês sabem a colocação de vocês que vai ficar em 1º, 2º, 3º, 4º ou 5º. E em 5º lugar está a música de Léo Santana e Anitta, a música com o Tatinho. Música Pois é, rapaziada, essa música de Léo Santana e Anitta é muito top. E a galera aí já está voltando muito, que algumas pessoas acham que ela aí já é a música do Carnaval. E a 4ª música é a música de Thierry, a música Caracudo. Eu quero que essa música aí seja a música do Carnaval, uma música aí romântica, porque nós nunca tivemos aí o Arrocha tendo alguma música aí como tema do Carnaval. E esse ano aí Thierry está muito forte pra levar esse prêmio. Música Pois é, rapaziada, essa música de Thierry é muito top. Se eu virar Caracudo, é música top demais, velho. E a 3ª música é de Cláudia Leite, Perigosinha. Essa música também a galera está voltando demais e algumas pessoas acham que ela já é a vencedora. Então vamos ver um pouco dessa música. Pois é, rapaziada, Cláudia Leite sempre arrasa as músicas dela quando chega perto do Carnaval. Ela só lança música boa, então a música dela está fortíssima aí com certeza pra ser a música do Carnaval. E em 2º lugar ficou a música de Vete Sangalo, O Mundo Vai. Vete Sangalo sempre tem algumas músicas aí representando muito bem no Carnaval. E esse ano ela está aí com a música O Mundo Vai, que algumas pessoas acham também que essa música aí pode sim ser a música do Carnaval. Pois é, rapaziada, essa música de Vete é muito top. Rapaziada, lembrando a todos vocês, lembra aqui de novo que você não for inscrito aqui no canal, que se inscreva e ative o sininho de notificações. Se você já for inscrito aqui no canal, é só olhar se suas notificações estão ativadas. Se não estiver ativada, é só ativar, beleza? E em primeiríssimo lugar está a música de Tony Salles. Ela não quer guerra com ninguém, que algumas pessoas acham que com certeza essa música aí já é a música do Carnaval. Pois é, rapaziada, essa música de Tony Salles é muito top. Ela não quer guerra com ninguém, ela não quer guerra com ninguém. E você, acho que qual música vai ser a música do Carnaval? É a música de Thierry? É a música de Tony Salles? É a música de Leo Santana? É Ivete Sangalo? Ou é Cláudia Leite? Comente aqui embaixo que eu vou estar aqui analisando os comentários com cada um de vocês. Outras músicas também que são fortes aí para ser a música do Carnaval. Música como de Digo Canaro, Maloqueiro Osado. Também tem a música de Harmonia do Samba e Ludmilla. Tem outras músicas, mas essas cinco aí são sim com certeza as cinco tops aí que a galera está apostando para uma delas ser a música do Carnaval. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Um abraço e até o próximo.